Música Eu hoje represento a loucura A mais do que você quiser Tudo o que você vê sai da boca De uma grande mulher Música Eu hoje represento o segredo Que eu estava com ela A rumo do seu ego não tinha medo Ela também foi pro céu Música Eu hoje represento uma fruta Não pode ser a lemação Não é pecado só comigo Venha me ver amanhã Mesmo amanhã Amor 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 Pronto! Meu pico, eu vou me arrefecendo com o pão de tronco Em rostinho do ventre Toda a necessidade que está com essa De saber onde eu vou Sem essa Eu vou me arrefecendo sem quebra Na barriga da mamãe E me morre hoje, dar-me um dia Pra viver amanhã E sempre amanhã Sempre amanhã Sempre amanhã Sempre amanhã Sempre amanhã Sempre, 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 sempre Sempre amanhã Sempre amanhã Sempre amanhã Amém. Amém. Amém.